Trabalho na Unicamp há oito anos, comecei no SECOM, fiquei no atendimento ao público lá por três anos. Então eu vim para a DAC, trabalho aqui no atendimento ao aluno, atendimento ao público. Nós atendemos alunos brasileiros e estrangeiros, eu também dou orientação a estudantes estrangeiros e trabalho também na área de comunicação, fazendo as postagens do Facebook da DAC e do site. Eu sempre digo que eu amo trabalhar com o público, na verdade desde o meu primeiro emprego eu sempre trabalhei com atendimento, então é algo que eu realmente amo fazer e ter esse contato com os alunos, falar a língua deles, fazer as montagens no Facebook é algo que eu realmente gosto muito de fazer. Trabalhar com o público é a minha maior paixão. Com certeza esse ano eu vou participar do Sintec, acho importante a gente trocar informações, trocar ideias, conversar entre a gente para realmente poder melhorar cada vez mais o nosso serviço.